Sejam muito bem-vindos à Escola da Vida. Eu sou Ana Paula de Deus e é um prazer estar novamente aqui para mais um vídeo de compartilhamento desse conhecimento que tem chegado até nós e que nós temos o prazer de dividi-lo com vocês. Este canal foi feito com o propósito de crescermos juntos, de criarmos um exército de despertos, um exército de pessoas que querem se encontrar e ser feliz, ser prósperas e ter uma vida que realmente faz sentido. Então vem com a gente para mais um vídeo que hoje o conteúdo é incrível. Nós vamos falar sobre conexões sociais. Solta a vinheta! Todas as vezes que estamos conectados com outros seres vivos, muitas coisas mudam em nossas conexões cerebrais. Nós somos seres sociais e isso já está provado pela ciência. A neurociência traz muitos indícios, muitos trabalhos, mostrando a importância de nós termos relações sociais. Porque quando nós nos conectamos, nós temos a sensação de pertencimento. Nós temos a sensação de estar em um grupo e isso faz de nós seres diferentes. Porque somos muito influenciados por aquilo que vivemos. Tanto o meio ambiente como as pessoas com as quais convivemos nos influenciam e nós também influenciamos outras pessoas. E é a partir desta conexão que fazemos, que moldamos aquilo que é certo e o que é errado. Para onde queremos ir, quem queremos nos tornar. Então precisamos sim estar conectados. Nós passamos por um período em que precisamos estar afastados. E os danos psiquiátricos e psicológicos são imensos. Nós estamos hoje colhendo o fruto desses praticamente dois anos em que precisamos ficar com as nossas relações sociais, com as nossas conexões abaladas. Precisamos nos afastar dos nossos pares, das pessoas que amamos, das pessoas com as quais precisamos fazer conexões para que possamos evoluir. E isso vai trazer impactos ainda no futuro. Não só hoje estamos colhendo, mas como ainda vamos colher mais para frente. Porque muitas pessoas também passaram a acreditar que não precisam de outras pessoas. Não precisam de conexões. Podem viver sozinhas. Mas a verdade é que não. Nós precisamos sim dos outros para nos encontrar. Para que a gente possa silenciar e entender o que nós somos. Precisamos antes estar no caos. Precisamos antes estar em meio às pessoas. E precisamos antes estar nessas relações, sejam elas conflituosas ou calmas, para que possamos entender o que de fato precisamos e queremos para a nossa vida. É também quando estamos com outras pessoas que utilizamos um conceito chamado de cognição social. E essa cognição social nada mais é do que um tipo de cognição onde a gente se coloca no lugar do outro. A gente começa a tentar entender como que o outro pensa e o que eles querem e sentem. E com isso a gente começa a se moldar o ambiente, se moldar as pessoas e consegue de fato fazer relações importantes. Porque uma coisa que nós temos que sair desse vídeo hoje, com a clara evidência, é de que não podemos crescer sozinhos. Precisamos unir esforços. Precisamos estar em conjunto para que de fato a gente consiga alcançar a nossa prosperidade. Às vezes a gente cria uma barreira. A gente começa a pensar que outras pessoas podem roubar nossas ideias ou podem tirar de nós coisas que não queremos dar. Mas, na verdade, precisamos nos expor, sim, a todas essas problemáticas que podem ter nas relações sociais para que possamos também colher os frutos positivos dela. Porque a gente precisa entender que não só existem pontos negativos, mas também pontos positivos. não tem como a gente chegar ao lugar de prosperidade, ao lugar onde realmente a gente tem muito sucesso sozinho 100%. A gente precisa dos outros. A gente precisa das habilidades e competências que outras pessoas têm. Porque nós não damos conta de fazer tudo sozinho. E se a gente quiser fazer isso, a gente vai entrar aí num caos. Porque não tem como o nosso cérebro dar conta de tudo com excelência. Você precisa focar naquilo que você realmente quer fazer. Naquilo em que você realmente é bom. E dividir o seu pão com os outros, com outras pessoas que possuem outras habilidades e competências para que elas possam ajudar você a dar o seu melhor naquilo que você quer fazer. E aí sim, quando tudo isso se une, o sucesso vem para você e não só para você. Para todos aqueles com as quais você está convivendo e está compartilhando. E se deu a oportunidade de deixar aquelas pessoas poderem estar em seu caminho e chegar onde vocês realmente querem chegar. Essa cognição social que eu comentei com vocês, ela começa a ser desenvolvida desde o momento do nascimento. Os bebês, eles têm muito mais interesse em pessoas que em coisas. E então, quando nós nascemos, a gente já começa a observar a forma como as pessoas lidam conosco. E isso começa a nos fazer reagir a determinadas coisas. Começamos a entender que se a gente chorar, as pessoas reagem de uma certa forma. Se a gente sorrir, as pessoas reagem de outra forma. E isso é muito importante para que a gente comece já a criar esses laços de conexão para a sobrevivência. Porque quando a gente é bebezinho, a gente precisa 100% de outras pessoas para que a gente possa crescer e evoluir e chegar à maturidade. Então, os bebês, eles começam já a desenvolver esse processo. Porém, somente a partir dos quatro anos, a gente começa a ter uma cognição social um pouco mais apurada e refinada. E aí sim, a gente começa a entender as intenções, as vontades das outras pessoas e o que realmente as pessoas que estão ao nosso redor, elas querem. E aí sim, a gente começa a fazer algumas escolhas não tão aprofundadas, porque ainda temos uma imaturidade cerebral muito grande. Nós começamos, então, a fazer algumas escolhas no sentido de fazer ou não o que as pessoas querem que a gente faça. E uma vez que a gente faz essas escolhas, a gente vai entender as reações das outras pessoas. E entendendo essas reações, a gente vai fazer novamente outras escolhas que podem ou não nos levar a ser uma pessoa manipuladora. A gente já começa a formar aquilo que a gente vai ser no futuro. Algo também que a ciência tem mostrado é que as pessoas que possuem uma capacidade maior de fazer as conexões sociais e ter sucesso nessas conexões, elas também têm uma capacidade maior de crescer. Então, como a gente viu, a gente precisa de outras pessoas para crescer, mas existe aí uma capacidade que começa a se desenvolver quando temos o poder, vamos dizer assim, sobre outras pessoas, o poder de fazer conexões fortes. A gente começa a criar em nós uma habilidade muito importante, que é a habilidade de liderança. E a habilidade de entender outras pessoas faz com que a gente sofra menos e faz com que a gente atinja os nossos resultados muito mais rápido. Porque uma vez que temos o poder sobre outras pessoas, a gente consegue criar um grupo, criar um exército em torno de nós, de pessoas que lutam por nós, de pessoas que torcem por nós e de pessoas que nos impulsionam a chegar muito mais rápido onde queremos. Como eu falei para vocês, nós somos seres sociais. E como os seres sociais fazem parte da nossa natureza construir e manter esses relacionamentos. A gente precisa deles para nosso bem-estar e para nossa saúde. Muitas vezes a gente pode pensar que não, mas nós precisamos de outras pessoas para nos mantermos mais felizes. Alguns estudos mostram que pessoas que possuem amigos ao envelhecer, elas possuem uma maior capacidade de permanecer firmes e muito mais, vamos dizer assim, fortes durante o processo de envelhecimento. Eles não são tão atingidos por esse processo, principalmente o processo de envelhecimento cerebral, onde muitas pessoas quando envelhecem, elas têm depressão. As pessoas que têm amigos, que sorriem mais, que dividem os seus sentimentos com outras pessoas, elas têm muito mais condições de ter uma velhice feliz. E isso, só isso, já é muito importante para que a gente fortaleça as nossas alianças, vamos dizer assim, as nossas conexões, sejam elas tanto no nível pessoal como no nível profissional, que o meu amigo Diogo vai trazer aí nos próximos vídeos. E ainda no nível financeiro, né? Então, nesse nível pessoal, no nível religioso também, quando a gente faz conexões, é muito mais fácil a gente se manter naquele trilho. Vou dar um exemplo. Se você quer começar uma academia, fica muito mais fácil quando você tem um amigo que vá com você, né? Porque essa conexão que você tem com a outra pessoa faz você se comprometer com muito mais facilidade. Existe aí uma nuance de que quando a gente quer fazer algo, a gente deve compartilhar com alguém e dizer para essa pessoa, olha, até o dia tal eu vou ter feito determinada coisa, seja perder dois quilos ou ler um livro. Quando você se compromete com alguém, isso faz com que você se comprometa muito mais firmemente com a promessa que você fez, do que se você fizer aquilo sozinho. Faz essa experiência aí na sua casa, né? Que você vai ver que realmente, quando você se compromete com outras pessoas, é muito mais fácil de você cumprir aquilo, do que quando você se compromete apenas com você mesmo. Quando nós fazemos parte de um grupo, como eu falei para vocês, isso nos dá uma sensação de pertencimento. E nós, seres humanos, precisamos pertencer para nos sentirmos valorizados e respeitados. Porque, afinal de contas, quando fazemos parte de um grupo e pertencemos, de fato, àquele grupo, a nossa voz, ela tem força. O que dizemos é importante. Porque outras pessoas param para nos ouvir. E nós, seres humanos, somos seres contadores de histórias. Porque quando contamos histórias, desbloqueamos a nossa mente, desbloqueamos, muitas vezes, coisas que estão guardadas em nós e que nos impedem de crescer. E quando nós fazemos parte de um grupo, onde nós, de fato, podemos ser realmente quem nós somos, sem esconder a nossa verdadeira essência, a gente encontra essa essência, de fato. É muito mais fácil você encontrar para o que você veio quando você divide essa dúvida com outras pessoas. Porque as pessoas veem em você, muitas vezes, as habilidades e as competências que nem você vê. Porque elas convivem e observam o seu dia a dia e quem você é neste dia a dia. Então, é muito importante, até mesmo, para que você possa se encontrar. E encontrar no seu destino. E encontrar para onde você tem que ir, onde você quer chegar, quando você compartilha com outras pessoas. E é exatamente o que as outras pessoas dizem. E eu não estou querendo dizer aqui que o que alguém disser tem que ser 100% correto. Na verdade, quando alguém fala algo de você, faz você parar e pensar. Será que realmente eu sou isso que eles falam? E você começa a se questionar se realmente você tem aquelas coisas boas ou ruins com as quais outras pessoas falaram. E muitas vezes, quando você detecta que você tem aquilo e você não deseja ter, você começa a mudar a partir daquilo que foi dito a você. Então, é muito, muito importante que você tenha esse pertencimento. Que você tenha grupos. Se você quer ser fitness, tenha grupos fitness. Se você quer ser um leitor, esteja em grupos de leitura. Se você quer ser alguém que tem desenvolvimento pessoal, esteja em grupos de pessoas que também desejam isso. Se você quer ser um empresário, esteja em grupos de empresários, de pessoas que crescem com seus negócios, que pensam nisso. Se você quer ser um investidor, esteja em grupos de investidores. Porque são pessoas que estão fazendo aquilo que você quer fazer. Esteja junto ou próximo ou pelo menos em contato com pessoas que já atingiram aquilo que você tanto deseja. Porque quando você se conecta com essas pessoas, é muito mais fácil que você chegue até onde elas estão. Porque você se sente pertencido. Você sente que você não é um peixe fora d'água. E uma vez sendo um peixe dentro da água, dentro do seu próprio aquário, você consegue nadar muito mais tranquilo e consegue desempenhar muito melhor aquilo que você tanto deseja. Quando fazemos parte de um grupo, quando nos conectamos, existe ainda a probabilidade de você poder desempenhar a sua capacidade de empatia, a sua capacidade de gratidão, a sua capacidade de compartilhamento. Então, muitos dos sentimentos que necessitamos para ter uma vida feliz, muitos das habilidades que precisamos para ter uma vida feliz, são desempenhadas em grupo. Como é que eu vou fazer o bem se eu só vivo sozinho? Fazer o bem a quem? Se eu não tenho com quem compartilhar. Como é que eu vou fazer diferença no mundo se eu não compartilho com ninguém aquilo que eu sei? Para que saber tudo o que eu sei se eu não aplico isso à minha comunidade, ao meu grupo social? Se isso não tem valor social, só tem valor para mim mesmo, e aí onde eu vou chegar com tudo isso? Então, realmente, eu quero, queria trazer esse vídeo para vocês hoje, para que vocês tivessem essa consciência da necessidade, da importância de estarmos em grupo, de compartilhar. Esse canal, ele foi criado para isso, para o compartilhamento. Essa mídia, né, que é o YouTube, ela também foi criada para que as pessoas pudessem se conectar muito mais, mas é muito importante que você tenha conexões reais também, que você não viva apenas no mundo virtual, porque o mundo virtual não consegue trazer tudo, não consegue trazer tudo, porque aqui existe maquiagem, existe edição, existe corte. No mundo real não existe isso. Nós precisamos, muitas vezes, tirar as nossas máscaras. Quando estamos com pessoas, conseguimos fazer percepções que aqui eu posso cortar. Eu gravei esse vídeo e tive que cortar algumas partes, alguns erros, né, coisas que acontecem em gravações são retiradas na edição. Mas no mundo real, todas as sensações são colocadas e não tem como fazer o corte, não tem como maquiar, não tem como colocar ali uma máscara para que as pessoas não vejam o que aconteceu. Todas as pessoas que estão ali naquele momento, naquela situação, vão ter a percepção real do que aconteceu ali e cada uma vai ter a condição de julgar de acordo com seus próprios pensamentos, com seus próprios sentimentos, com aquilo que, de fato, você é. Então, não experimente só isso aqui, né, essa conexão social que existe no mundo virtual, mas também se conecte no mundo real, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês, da importância de conectar, da importância de sair daquele momento lá, né, que nos deixou presos em casa. Chegou o momento de voltar novamente para a sociedade, de compartilhar aquilo que aprendemos, aquilo que sentimos, aquilo que passamos, né, e que muitas vezes hoje a gente tem medo de compartilhar com pessoas. É só você procurar o grupo certo, as pessoas certas, que com certeza existe alguém aí, né, escondido, que vai ser seu melhor amigo, que vai ser realmente alguém que vai te acompanhar. Eu tenho amigas, né, da época ainda, da faculdade, são muitos e muitos e muitos anos de amizade, são duas amigas que eu tenho, com as quais, assim, independente de passarmos um mês, um ano ou um dia sem a gente se falar, a conexão real, ela existe, né, e quando eu realmente preciso falar quem eu realmente sou, o que eu realmente estou sentindo, e chorar, e fazer o que é necessário ali para me encontrar, né, elas estão lá. Então, eu espero também que você se abra para o mundo, que você dê a oportunidade para que outras pessoas possam atingir a sua vida, né, eu te oriento a ler livros, né, sobre conexões, o especialista em pessoas, como influenciar pessoas, são livros muito bons, né, que você pode ler para que você possa entender as outras pessoas, não são livros de manipulação especificamente, porque eu não sou em desacordo à manipulação, porque a manipulação, ela pode ser para o bem ou para o mal, mas eu sou muito em acordo que a gente possa ler as pessoas que estão ao nosso redor, né, ler o corpo, ler a forma como as pessoas se expressam de fato, porque nem sempre o que a gente diz é o que a gente sente, é o que a gente expressa que de fato é quem nós somos, né, então que você possa ir se desenvolver nessa área para que você possa, de fato, crescer. Fazendo alianças reais com pessoas que vão te impulsionar e você também vai impulsionar todas as pessoas junto com você, que você possa fazer a mudança do mundo que você tanto deseja ou simplesmente em você mesma, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não esquece de curtir e compartilhar nosso vídeo. Se fizer sentido para você, envia também para os seus amigos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.